Diretamente é, restante love fuck É a Giovanna Martins, tá? O mandraquinho vida Pensa que me engana, sei sua fama Conheço essa trama de maloqueiro safado Mandraquinho safado Que que tem que tu é minha prima? Que que tem, aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha Que que tem, só um beijinho Que que tem que tu é minha prima Que que tem, aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha Que que tem, só um beijinho Como a bruta vai te entregar o coração Tu é um bebezinho com cheirinho de mucilão Como a bruta vai te entregar o coração Tu é um bebezinho com cheirinho de mucilão Que que tem que tu é minha prima Que que tem, aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha Que que tem, só um beijinho Que que tem que tu é minha prima Que que tem, aproveita o clima Que que tem, aproveita o clima Que que tem, só um beijinho Que que tem, só um beijinho Eu vou pensar direitinho Só um selinho, só um selinho, só um selinho Eu vou pensar direitinho Só um selinho, só um selinho, só um selinho Que que tem que tu é minha prima? Que que tem? Aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha? Que que tem? Só um beijinho Que que tem que tu é minha prima? Que que tem? Aproveita o clima Que que tem que eu sou novinha? Que que tem? Só um beijinho Só um beijinho Tô feliz Máximo respeito é o DJ Neu, por favor WK Cabelinho disfarçado Sobrancelha na navalha Mó cara de tralha De bonezinho Sou boiadeira Chapéu Putina acostumada com poeira É que nós é da roça e não roça a roça A gente se pega, ele vem com grave E o tamborzão, monto na série Laço o peão Boiadeira e maloqueira Maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira Boiadeira e maloqueira Maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira Tibone é cravado, bigode safado Profil procurado, mas não de bobeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira Tibone é cravado, bigode safado Profil procurado, mas não de bobeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira Boiadeira e maloqueira Maloqueira e boiadeira, ele curtiu o bailão, ele levanta a poeira Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira Ele curtiu o bailão, ele levanta a poeira Boiadeira e maloqueira, ele levanta a poeira Genetamente, it's love, love, fuck Agora chegou o momento, é o Mandrake E a Giovana Boiadeira, tá? Me laçou de um jeito que eu não posso negar Os opostos se atraem, como fui me apaixonar Um beijo gostoso desse, a boiadeira perde o ar Contrai-a de perfumada, vou com ele me encontrar Boiadeira é o malvado, doidinho pra te pegar Vai ser um tal de bota a bota, você vem me laçar No reverso, você mexe, põe o bandido pra dançar O grave já tá tocando O bandido cê vai dançar Eu sou do agro, eu sou bandido Eu uso lupa e eu fibra lá no cinto Eu sou do agro, eu sou bandido Eu uso lupa e eu fibra lá no cinto A boiadeira vai te pegar, a boiadeira vai te pegar Vamos ver quem pega mais, dessa vez eu vou laçar A boiadeira vai te pegar, a boiadeira vai te pegar Vamos ver quem pega mais, dessa vez eu vou laçar Me laçou de um jeito que eu não posso negar Os opostos se atraem, como fui me apaixonar Um beijo gostoso desse, a boiadeira perde o ar Contrai-a de perfumada, vou com ele me encontrar A boiadeira é um malvado, doidinho pra te pegar Vai ser um tal de bota a bota, você vem me laçar No reverso, você mexe, põe o bandido pra dançar O grave já tá tocando, bandido cê vai dançar Eu sou do agro, eu sou bandido Eu uso lupa e eu fibra lá no cinto Eu sou do agro, eu sou bandido Eu uso lupa e eu fibra lá no cinto A boiadeira vai te pegar, a boiadeira vai te pegar Vamos ver quem pega mais, dessa vez eu vou laçar A boiadeira vai te pegar, a boiadeira vai te pegar Vamos ver quem pega mais, dessa vez eu vou laçar Diretamente, Restorz Love Fuck É a Giovanna Martins, tá? Moço, eu tô querendo um beijo sem pressa, moço Que só cowboy que pode dar Moço, uma pegada pra ficar sem força, moço Que haja laço pra laçar Eu gosto do tipo que anda a cavalo Que faz o que eu gosto, entende o que eu falo Que toca berrante e usa chapéu O naif do grupo que pega com força, me deixa maluco e me leva pro céu O que pega na nuca e me puxa, o que eu faço eu não fico com culpa E me deixa com cheiro de gado e me joga no mato molhado O que pega na nuca e me puxa, o que eu faço eu não fico com culpa E me deixa com cheiro de gado e me joga no mato molhado Menina, vou te pegar de jeito No papo garanto Pra desenrolar melhor do que cowboy Sou vetinho, maluqueiro Mala aberta, grave, copão E na má intenção É aquela de rodeio Que monta cavalo, tem caminhonete Na pegada firme, ela senta sem fé É aquela de rodeio Que monta cavalo, tem caminhonete Na pegada firme, ela senta sem fé É aquela de rodeio Que monta cavalo, tem caminhonete Na pegada firme, ela senta sem fé Tranquilo, eu tô suave Hoje o rodeio é na base Vem, então tô na melhor fase Sem pedir, já se chega e invade Jogando papo, enquanto vem em mim Vem que eu tô afim Duas taxidinhas De tênis, tu de bota Eu já quebrei toda a roça Abandonei a vaquejada Por causa desse maloqueiro Que sorri com covinha Olha essa carinha Mexe com o meu corpo inteiro Imaturidade só produz idiota Um bloqueia o outro e depois bate a porta O meu coração, ele tem o seu nome Tu é aquele hit que não sai do fone Porque briga só quem ama A gente tá fazendo drama Tu gosta de mim, que eu sei Cê sabe que eu sempre te amei É que eu sinto Saudade do ciúme, saudade do chamego De quando me chamava de amor Volontade do seu beijo De sentir o teu cheiro Mas se quiser voltar não vou Saudade do teu dengo Saudade do chamego De quando me chamava de amor Volontade do seu beijo De sentir o seu cheiro Mas se quiser voltar não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Diretamente é Não vou, não vou Minha nossa senhora da biciclete Eu sempre achei que você era minha Do que eu aprontei na 17 Não fiz nada, você não merece Poxa, amor de mandrake Sempre vale a pena Nessa historinha de amor Eu vou sair de cena Poxa, amor de mandrake Sempre vale a pena Como não vou ter ciúme Da minha morena Saudade do teu dengo Saudade do chamego De quando me chamava de amor Volontade do seu beijo De sentir o seu cheiro Mas se quiser voltar não vou Saudade do ciúme Saudade do chamego De quando me chamava de amor Volontade do teu beijo De sentir o teu cheiro Mas se quiser voltar não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Saudade do ciúme Saudade do chamego De quando me chamava de amor Volontade do seu beijo De sentir o seu cheiro Mas se quiser voltar não vou Não vou, não vou Mulher Vou te perguntar se você tá solteira Com você até casa e para Te apronta a besteira Esse mulherão aqui não tá de brincadeira Debaixo do meu chapéu Vai viciar na boiadeira Você me chamando de amor Debaixo do entretom Amarrada com a alça da bolsa da Louis Vuitton Não é cinquenta tom nem trezentos e sessenta e cinco dias Vinte e quatro horas por dia agarrado na caipinha Você me chamando de amor Debaixo do entretom Amarrada com a alça da bolsa da Louis Vuitton Não é cinquenta tom nem trezentos e sessenta e cinco dias É vinte e quatro horas por dia agarrado na caipira Sente a potência da bruta Te amarro dando laçada Debaixo do edredom Chá da tropa das traiadas Tem roça, roça, bota, bota Na boiadeira é maluca Me galope da traiada Toma senta, deda bruta Tem roça, roça, bota, bota Na boiadeira é maluca No galope da traiada Toma senta, deda bruta Fica na posição novinha Fica na posição Jonathan Nascimento empurra Bola da Dima Vadão Bola da Dima Vadão Bola da Dima Vadão Jonathan Nascimento e Pura Bola da Dima Vadão Ah, 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 ah Ah, ah, malvadão Jonathan Nascimento e Pura Bola da Dima Vadão Então roça roça, bota bota Na boiadeira maluca Bola da Dima Vadão Diretamente Responde lá São fotos Sem contatos Se quiser ver elas É só ligar o som alto A veraneio de mala aberta Cando os modos de verdade Misturando o som da roça Com a pegada da cidade As boiadeiras da atualidade São celebridades Mas é só soltar o tuk-tuk Que a bunda bate As boiadeiras da atualidade São celebridades Debaixo da aba Do seu chapéu é só maldade Começou o embrasamento Elas estão na maldade As boiadeiras estão presentes Descendo e subindo na sagacidade Então bate Então bate Descendo e subindo na agressividade Então bate Então bate Empina Pois agro cheio de maldade Então bate Então bate Descendo e subindo na sagacidade Então bate Então bate Empina Pois agro cheio de maldade As boiadeiras da atualidade São celebridades Mas é só soltar o tuk-tuk Que a bunda bate As boiadeiras da atualidade São celebridades Debaixo da aba Do meu chapéu É só maldade As boiadeiras da atualidade As boiadeiras da atualidade São celebridades Debaixo da aba Do meu chapéu É só maldade Debaixo da aba Do meu chapéu É só maldade É só maldade É a turma da boiadeira, tá? Miguel, uma coisa eu preciso saber E a Giovana, como é que ela tá? Se tu vacilar, eu pego você Eu já falei que eu não quero você com ela Eu já falei que eu não quero você com ela Que bonitinho o casalzinho de novela Que bonitinho o casalzinho de novela Resolvi qualquer caô É só tu gritar socorro Tá passando na tua rua O dono do morro Tá passando na sua rua O dono do morro O dono do morro Não tô afim de confusão Não tô, não Cê manda no morro Nela, não A morena de chapéu Conquistou meu coração Ela é minha, não é tua Por ela eu busco a lua Tem você querendo ou não Morena de chapéu Morena de chapéu Conquistou meu coração Ô barrento Vê legal o que é que tu quer Tá achando quem é que cê é Se ficar de cá ousada Vai conhecer o braço da Teté Com o Guilherme Ninguém vai criar asa Só eu posso gritar Guilherme, volta pra cá Sou brava Mas também sou dengosa Peraí Chama o meu vulgo Teté A perigosa Sou brava Mas também sou dengosa Peraí Chama o meu vulgo Teté A perigosa Brincadão Que nós é menino bom Coração calinjadão Peguei várias na mansão Pra ninguém é caída, não Me joguei nas pistas Tocou com outra inquilino Novinho, mas lhe das mede E elas ligam todo dia Uma, duas, três, quatro Beijo de mel da house E ela sempre cai no papo Uma, duas, três, quatro Peguei várias da house E ela sempre cai no papo Mas você já sabe como é que é Não sou nada fácil como você quer Mesmo que seja bonito Trajado do jeito que elas adoram Mas pode ser diferente Tudo depende da gente Não sou uma garota má E cê posso me apaixonar E cê posso me apaixonar Bus, câmera, chapéu e ação Você vai virar boiadeira Se eu pegar na mão De bota e fivela Me sinto no céu Ninguém se metendo Entre eu e Miguel E cê boiadeira É o que eu mais gosto E a cavalo é que eu me sinto bem Gosto da zoeira Sempre fui ligeira E queira ou não queira Eu que puxo o trem Uma mão no chapéu Bota na poeira Gira, fecha com a turma Da banhadeira Uma mão no chapéu Bota na poeira Gira, fecha com a turma Da banhadeira Luz, câmera, chapéu e ação Um, dois, três, testando E aí? Essa aqui é pura, hein? Vou lançar Fui picado pela uma aranha E olha o que aconteceu Tava andando de bicicleta E o coelho correu Subi no pé de manga Pra catar jabuticaba Peraí? A minha volta grávida? Fui pescar, purei minha mão no anzol Olhei pro lado Tinha um ET de babydoll Que gracinha! Crianças, cantem comigo Oh, bebê já tão traiada Tô curtindo a noite com as amigas Vai ter farra Você magoou meu coração Não vale nada Agora chora que a vaqueira Tá na revoada Não adianta ligar Eu não quero você Pode me procurar Não vou te atender Pois eu sei que a minha sentada Era sua favorita Segue sua vida Vai ter recaída Foi você que fez por merecer Pode acreditar Que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua a noitada Com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar Que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua a noitada Com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar Que vai sofrer Oh, bebê já tão traiada Vou curtir a noite com as amigas Vai ter farra Você magoou meu coração Não vale nada Agora chora que a vaqueira Tá na revoada Não adianta ligar Eu não quero você Pode me procurar Não vou te atender Pois eu sei que a minha sentada Era sua favorita Segue sua vida Vai ter recaída Foi você que fez por merecer Pode acreditar Que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua a noitada Com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar Que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua a noitada Com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar Que vai sofrer Diretamente é Restante, love, fun É hit É hit É hit Você não pode mais ter amigos Nem sair com as migas Que ele vem Brigando puto com você Cheio de porquê Cheio de porquê Não pode postar foto de biquíni Nem pode usar shortinho também Ciúmes tem limite Ele é um psicopata Deus me livre Mete o pé na bunda Desse Zemané Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele Viva pra você Mete o pé na bunda Desse Zemané Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele Viva pra você Não pode postar foto de biquíni Nem pode usar shortinho também Ciúmes tem limite Ele é um psicopata Deus me livre Mete o pé na bunda Desse Zemané Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele Viva pra você Mete o pé na bunda Desse Zemané Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele Viva pra você Viva pra você Viva pra você Diretamente é Estou de Lofac Estou de Lofac Canta Nascimento no Beat É Hit Vem morena em sete Fazer a morena aqui Vem morena em sete Fazer a morena aqui Quinze minutos Que pena que acabou com a minha vida Hoje esse pretinho tá vivendo em cair E quem mandou tu terminar Hoje é só fui Partiu Mandela é o meu lugar E quem mandou tu terminar Hoje é só fui Partiu Mandela é o meu lugar Eu não vou negar que vai doer Bebê Agora já sei como te esquecer Hoje a saudade bateu Mas o rolê venceu O tubarão já convocou Mas a culpada não fui eu Faz a pose Olha o flash Blogueirinha da internet Bebe gin e fica louca Botando o dedo na boca Faz a pose Olha o flash Blogueirinha da internet No instala da joinha Longe dá uma sentadinha Vem morena em sete Fazer a morena aqui Vem morena em sete Fazer a morena aqui Quinze minutos Que sei Travaço Você se iludir Vem morena em sete Fazer a morena aqui Que pena que acabou com a minha vida Hoje esse pretinho tá vivendo recair E quem mandou tu terminar Hoje é só fui Partiu Mandela é o meu lugar E quem mandou tu terminar Hoje é só fui Partiu Mandela é o meu lugar Eu não vou negar que vai doer Bebê Agora já sei como te esquecer Hoje a saudade bateu Mas o rolê venceu O tubarão já convocou Mas a culpada não fui eu Faz a pose Olha o flash Blogueirinha da internet Bebe gin e fica louca Botando o dedo na boca Faz a pose Olha o flash Blogueirinha da internet Dou estela da joinha Longe dá uma sentadinha Diretamente Restor de Lovefuck Diretamente Restor de Lovefuck Coração de bruta não bate da coice Uma hora ele é bruta não bate da coice Só que é mais forte que eu Me ajuda pelo amor de Deus Ai mamãe O que eu vou fazer É melhor eu ficar Ou melhor eu esquecer Ai mamãe Tá difícil entender Se eu ouço o coração Ou se eu ouço você Eu te falei Eu te falei tu é novinha Foi você que quis se apaixonar Agora que tu vem sofrendo Tá me procurando pra te ajudar E eu criei filha minha Pra sofrer por besteira Te criei foi na roça Eu te fiz boiadeira Não vou ser mais bobinha Vou ficar mais ligeira Vou sair dessa força e cair na bagaceira Bruta não sofre Bruta bota pra sofrer Bruta não sofre Tô surpresa com você Bruta não sofre Bruta bota pra sofrer Nem que for na marra Tu vai ter que aprender Não vou ser mais bobinha Vou ficar mais ligeira Vou sair dessa força e cair na bagaceira Não criei filha minha Pra sofrer por besteira Te criei foi na roça Eu te fiz boiadeira Bruta não sofre Bruta bota pra sofrer Bruta não sofre Tô surpresa com você Bruta não sofre Bruta bota pra sofrer Bruta bota pra sofrer Nem que for na marra Tu vai ter que aprender Jeira também ser Fala bem baixinho pra não chamar atenção, bebê Que nossa amizade é forte, não quero perder você Manda mensagem, liga toda hora Mesmo sabendo que vai me ver na escola Sabe a gente é amigo então, quero sim mas digo não Prefiro ficar só na amizade Mas não mando no meu coração, mesmo assim a decisão É dos pais, somos menores de idade Namorar não dá, brincadeira de escola Lê petipolar, adoletor joga bola Namorar não dá, brincadeira de escola Lê petipolar, adoletor joga bola É só com você, Paraná-naná Que eu vou dançar, cola e correr, Paraná-naná É só com você, Paraná-naná Que eu vou dançar, cola e correr, Paraná-naná É só com você, Paraná-naná Que eu vou dançar, cola e correr, Paraná-naná É só com você, Paraná-naná Que eu vou dançar, cola e correr, Paraná-naná Diretamente, restante logo, Paraná-naná Quando eu te vejo não dá pra aguentar Coração dispara, tá escrito em meu olhar Verdade ou desafio? Quer ficar comigo ou pagar um castigo? Posso ser teu abrigo? Parceiro, namorado, lance proibido Marcas do passado que me fazem recuar Um coração blindado, não é fácil se entregar Não sei o que fazer, mas vou pagar pra ver Mas acho que não mesmo é não ter você Então vamos juntos escrever a nossa história O nosso futuro só depende do agora Então vamos juntos escrever a nossa história O nosso futuro só depende do agora Por mais que não seja uma perfeição Se não resulta a gente reescreve com a caneta da paixão Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Amém